Na sessão desta terça-feira, dia 9 de abril, o deputado Antídio Lunelli abordou, entre outros temas, a situação considerada crítica dos serviços de saúde pública em Santa Catarina. Os dados mostram que mais de 90% dos leitos de UTI dos hospitais estão lotados. As enfermarias e os pronto-atendimentos também estão sobrecarregados. O crescimento do número de casos de dengue e de doenças respiratórias tem ocasionado esta alta procura. Estamos conversando com a Secretaria de Saúde do Estado, dos municípios e com os profissionais do setor buscando soluções. Algumas medidas importantes estão sendo tomadas. Em Jaraguá do Sul, a Prefeitura abriu um centro de atendimento da dengue. No local, a pessoas com suspeita ou confirmação da doença irão receber atendimento médico, hidratação intravenosa e vão poder realizar os testes necessários. Isso vai agilizar o atendimento a quem precisa diante deste surto de casos de dengue e também vai desafogar um pouco a procura nos hospitais. O deputado Maurício Peixer destacou ações do governo do Estado para solucionar os problemas na área da saúde. Eu fui com a deputada, com a secretária de saúde do Estado de Santa Catarina, lá em Joinville, no sábado. Me parece que na sexta-feira ela fez uma reunião online com o deputado Antídio Lunelli e o deputado Vicente, lá em Jaraguá. Trabalhou até à noite, até à tarde da noite, domingo, já estava aqui em Florianópolis, foi para Joinville, atendeu em Joinville e anunciou em Joinville, deputado Antídio. Olha só, deputado Massoco, ele anunciou em Joinville e praticamente comprou todo um hospital que está lá instalado, que é do Herácio Gartner, que tem outro nome, Spa Saúde, e comprou as 50 vagas de leitos que tinha disponível em Joinville, 50 para internar imediatamente, já no sábado mesmo foi já mandado, 50 pacientes que estavam esperando lá nos PIAs e postos de saúde, nem se fala, mas PIAs, e nos hospitais que não tinham vagas, que não tinham vagas. Fez o governo do estado, está tomando atitude, colocando à disposição da população. A Joinville, pelo menos, acompanhei, Jaraguá nós acompanhamos e tantas outras cidades que eu estou vendo, nós vemos o governo do estado disponibilizando recursos, comprando vagas. O deputado Altair Silva pediu apoio dos demais parlamentares ao projeto de autoria dele, que prevê a implantação de rampas de escape nas rodovias estaduais. Nós gostaríamos de passar aqui um pequeno vídeo, o que é essa rampa de escape e a importância que ela tem para com o estado de Santa Catarina, considerado as características das nossas rodovias. Eu gostaria que passasse esse vídeo, por gentileza. veja bem lá um caminhão, descendo o morro, a situação que se encontra. Olha só. Essas rampas de escape salvam vidas. Olha, veja bem, já tinha um caminhão, a manobra que esse caminhão faz nessa rampa de escape e ainda consegue se salvar. E por isso nós apresentamos esse projeto de lei para que as rodovias que sejam reformadas, que sejam revitalizadas, e nós temos muitas dessas rodovias que estão em recuperação em Santa Catarina, que elas, junto com a recuperação, sejam feitas as rampas de escape para proteger o nosso maior patrimônio, que são os catarinenses que nela trafegam. O deputado Camilo Martins ocupou a tribuna para homenagear a surfista de Palhoça, Tainá Rinkel, de 21 anos, que vai representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris, em julho. Ele concedeu moção de aplauso à atleta. Todos nós sabemos que essa competição reúne os melhores atletas do mundo, e a nossa atleta de Palhoça, com a certeza, é a melhor e a mais preparadas que vai disputar nesse cenário internacional. E eu gostaria que passasse o vídeo do resumo da trajetória da Tainá, uma moradora da cidade de Palhoça, lá da nossa querida guarda do Imbaú, com todo esforço, toda a sua dificuldade, com o apoio do seu pai, o nosso amigo Carlos, conhecido Caxote, ex-surfista profissional. Trabalharam muito, ela desde jovem, nessa missão, nessa grande busca pelo alto rendimento no surf brasileiro, e aqui ela teve essa grande honraria de representar Santa Catarina agora, nos Jogos Olimpí. Por isso, fizemos uma homenagem para ela aqui, foi aprovado por unanimidade de todos os nossos pares, e vamos entregar uma placa em homenagem, uma menção honrosa. Já o deputado Mário Mota destacou o seminário que vai promover no Auditório Antonieta de Barros, no próximo dia 16, às 19h, sobre o sucesso da educação em Sobral, Ceará. Neste encontro, o secretário de Educação do município, Francisco Herbert Lima Vasconcelos, virá compartilhar as experiências educacionais bem-sucedidas daquela cidade com a comunidade da educação catarinense. O município de Sobral, no Ceará, ganhou reconhecimento pelos resultados consistentes, acima da média nacional em avaliações, como o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, principal medidor do desempenho dos estudantes no Ministério da Educação. Sobral e Coruripe, em Pernambuco, são os únicos municípios brasileiros cujas médias do quinto ao nono ano se comparam com as escolas privadas do país e muito acima da média das escolas públicas nos respectivos estados. O deputado Emerson Stein informou que vai enviar moção ao governo do estado pedindo a convocação de policiais militares aprovados em concurso público. Hoje, a PM conta com 9.500 homens, 4.500 a menos que o número considerado necessário pela Associação dos Praças de Santa Catarina. Apelo ao governador Jorginho Mello, que eu tenho certeza que vai nos ouvir, esforço para a convocação de praças de oficiais aprovadas no concurso público de 2023 para suprir a defasagem da PM de Santa Catarina. Que empreenda esforço para a convocação de todos os prazos oficiais aprovados pelo concurso público de 2023, objetivando suprir a defasagem do efetivo da PM de Santa Catarina. E aí eu peço o apoio de todos os deputados para que a gente possa, sim, pedir ao nosso governador que tem feito da segurança pública de Santa Catarina o maior esforço. Nós hoje temos a melhor segurança pública do Brasil, mas nós precisamos mais ainda efetivar policiais militares que esperam. São 874 aprovados em todas as etapas para suprir a necessidade e perdas dos anos anteriores. O deputado Fabiano Dalluz destacou a volta do investimento federal em estoques reguladores que beneficiam as cadeias produtivas do Estado, principalmente os produtores de leite. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família, Combate à Fome e o MDS autorizou que a Conab efetuasse a compra em Santa Catarina de R$ 6.610.000,00 em chamada pública de 200 toneladas de leite em pó através do Programa de Aquisição de Alimentos para Santa Catarina. Conforme o Superintendente Regional da Conab, José Frit, a chamada pública para aquisição de leite em pó é dirigida aos Conselhos Estaduais e Municipais de Assistência Social, Banco de Alimentos, Cozinhas Solidárias, Hospitais, Organizações de Assistência não-governamentais, uma vez habilitados pelo MDS e que já podem encaminhar os pedidos a Conab para solicitar os estoques. A ação faz parte de uma série de medidas que o governo federal está adotando para apoiar a cadeia produtiva do leite, priorizar os pequenos produtores. O deputado Matheus Cadorin pediu a adesão dos demais parlamentares a um manifesto de autoria dele pela liberdade de expressão na internet. Eu tive um pesadelo em que o medo se instalava em cada canto do mundo virtual. A censura disfarçada de proteção se tornou uma ferramenta de opressão silenciando críticos e marginalizando grupos. Esse pesadelo não precisa e não pode se tornar realidade. Por isso, eu os convido, meus colegas e minhas colegas do Parlamento, a fincarem o pé em defesa da democracia e contra a censura. Eu os convido a aderirem a uma manifestação pública e formal, uma moção de repúdio às ações que impedem a livre manifestação dos cidadãos brasileiros recentemente promovidas pelo STF. Convido as senhoras e senhores deputados, defensores da democracia, a subscrever essa mensagem que será enviada à Brasília, dizendo que aqui, em Santa Catarina, como muito bem diz o nosso hino, o povo é grande, mas não vingativo. E que aqui nunca fomos calados pela justiça e pelo direito. Porque nesse grande Estado é cada homem e mulher um bravo, e cada bravo um cidadão. Aqui e no Brasil inteiro, censura não. O deputado Maurício Escudilarque apresentou um vídeo para reclamar das condições da BR-282 no oeste catarinense. A BR-282 no oeste é um caos. Eu recebi um vídeo de um amigo mostrando como está a rodovia 282 entre Chapecó e São Miguel do oeste. Principalmente, Piaudim Proeto. Faz favor. Aí, pessoal, voltando para casa hoje, trecho da BR-282 e Chapecó para o Brasil do oeste. É a rodovia federal no oeste. Quero mostrar um pouquinho para vocês aí como é que está a situação péssima do nosso asfalto deplorável. Teve árvore caída, buraco, está um negócio feio aí. Nas estaduais, o governador Jardim já deu ordem de serviço para 283, para 160, para 305. As 160 estão fazendo 300 metros por dia de concreto. E a ideia agora, com uma nova usina, é 500 metros por dia. Mas o governo federal precisa olhar pelas nossas rodovias e infraestruturas. O deputado Massoco criticou a pouca oferta de vacinas contra a dengue. A vacina do Covid precisou de 10 meses para ser desenvolvida, para depois entrar no mercado. Para aqueles que tanto defendem ciência, a vacina da dengue há mais de 15 anos existe no mercado. Isso demonstra a falta de habilidade, a falta de trabalho por parte do Ministério da Saúde, porque, a princípio, o que foi disponibilizado é apenas 1% de doses para todos os brasileiros. Isso precisa ficar registrado. E nós da direita, nós da extrema direita, como eles dizem, nós não vamos trabalhar para acusar ninguém, nós queremos ajudar. Fazer o inverso, o contrário que a Encerda fiz. Ou seja, trabalhava muito o Bolsonaro comprar a vacina antes mesmo de ter a liberação da visa. Caso tivesse feito, seria cassado naquele momento. Agora, para aqueles cientistas, para aqueles que defendem a política da ciência, onde é que vocês estão agora? Por que vocês não se manifestam? Esse é o momento de se manifestar. O deputado doutor Vicente Caropreso demonstrou preocupação com a superlotação dos hospitais na região de Jaraguá do Sul. Nos últimos dias, a cidade polo de Jaraguá do Sul, que congrega e que atende pela 17ª Regional de Saúde, atende sete municípios, a situação ficou dramática nesses últimos dias. São 40 pessoas com leitos do pronto-socorro, ou seja, pessoas com indicação de internação, sem lugar para onde colocar esses pacientes. E mais oito pessoas entubadas em pronto-socorro. Quer dizer, deputado Maurício, tem alguma coisa errada no meio dessa história toda? Então, eu tenho que agradecer aqui o gerente regional de saúde, meu amigo Sérgio Pacheco, que juntamente com os secretários de saúde da região, mais os diretores dos quatro hospitais da região, se debruçaram sobre o tema para saber o que fazer em relação a isso e que atitude solidária tem que ser feita para reduzir o sofrimento dessas pessoas.